Durante esses 12 anos, o PT mutilou a Petrobras, desestruturou a Petrobras, quebrou a Petrobras. É a empresa maior devedora do mundo, 500 bilhões de reais. O Brasil rebaixado de bom pagador, agora a condição de uma situação que é grau de especulação. O Brasil hoje para negociar, nenhum fundo internacional investe no Brasil, a não ser com spread, com taxa de juros altíssima. Então, inviabilizaram a Petrobras. E agora estão dizendo que a Petrobras dá conta de arcar 100% com todos esses leilões que virão pela frente para a exploração do pré-sal. Então, para concluir, presidente, seria o mesmo que eu pudesse dizer a todos os telespectadores. O cidadão vítima de um atropelamento, ou seja, a Petrobras foi atropelada pelo PT, sangrou, grave, anêmico. Aí eu vou dizer que aquele cidadão é que está preparado para fazer doação de sangue. Ele será doador de sangue. Mas como? Ele está anêmico. Ele não tem condições algumas sequer de sobreviver, quanto mais fazer doação para alguém. Então, nós temos que derrubar essa falácia. Não me cause estranheza, porque o PT já votou contra a Constituição, contra o Plano Real, votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e agora quebra, quer tentar quebrar a Petrobras, que nós vamos salvá-la, votando sim ao projeto. Muito obrigado. Obrigado.